Eu peço a... O professor volta. Vossa Excelência, pode continuar. Agradecendo a combativa sustentação oral formulada por o doutor Romo, interessante a questão que ele traz de coisa julgada, a matéria está pacificada aqui nesse tribunal. Eu vou ler a emenda e dizer ao doutor Romo que toda a matéria está exibir o sábado no voto. Eu trago sobre a coisa julgada, o ensinamento de Fred Didier, de... Fred Didier de... Cadê o outro doutrinador? Fred Didier e Nelson Nelly Rund. Eu exponho sobre a temática, certo? Explico por que, na minha visão, não há coisa julgada, certo? Inclusive, na parte... Eu digo que... É um encargo acessório pago pelo apelado a saber, os juros que incidirem sobre as prestações de financiamento, quando valeu. Então, está todo desmiuçado. Então, eu vou pedir licença até a Câmara e ao doutor Romo para ler a emenda e se inessar o voto como um todo. É uma apelação, uma ação declaratória de nulidade de cláusula contratual acumulada com repetição de indébito, procedência e resignação do promovido, preliminares, coisa julgada, não configuração, causa de pedir e pedir diversos, carência de ação por falta de interesse processual, não acolhimento, necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, préjudicial de prescrição, inocorrência, inteligência do artigo 205 do Código Civil, relação ao obrigacional de direito pessoal, médio, contrato de arrendamento mercantil, expedição de juros incidentes sobre tarifas declaradas ilegais em pretensão reduzida de jurisprudência especial cível, cabimento desse provimento do recurso. Então, Sr. Presidente, Esbargador João Alves, Dr. Romo, Dr. Zé Raimundo, neste caso, 25, eu rejeito as preliminares e a prejudicial e no mérito desse provimento do apelo.